Olá, no Justiça Viva de hoje, a conversa é sobre o Superior Tribunal de Justiça. Fruto das mudanças realizadas no Judiciário pela Assembleia Nacional Constituinte, a Corte foi criada pela Carta de 88. A OSTJ foi confiada à importante tarefa de ser o guardião das normas infraconstitucionais do país. Em seus 28 anos de atividade, o tribunal julgou o impressionante número de quase 6 milhões de processos. São decisões que afetam diretamente o dia a dia dos brasileiros, motivo pelo qual ele ganhou o justo apelido de Tribunal da Cidadania. Para falar sobre o STJ, recebemos o ministro aposentado do Tribunal, Antônio de Pádoa Ribeiro, o professor adjunto de Teoria Social e do Direito da UNB, Alexandre Veronese e o advogado Jackson Domênico. Sejam todos muito bem-vindos ao Justiça Viva. Senhores, a ideia de criação do STJ é bastante antiga, mas ela ganha corpo quando a Assembleia Nacional Constituinte encomenda ao Tribunal Federal de Recursos, que foi o tribunal que antecedeu o STJ, uma proposta para a criação de um tribunal que pudesse desafogar o Supremo. Ministro Pádoa Ribeiro, o senhor fez parte diretamente dessas tratativas, integrou a primeira turma de ministros do STJ. Quais são as memórias que o senhor tem desse período, da criação do STJ? É uma longa história, mas basicamente o Tribunal Federal de Recursos contentava-se inicialmente com a formatação de um tribunal federal, seguindo o modelo do Tribunal Superior do Trabalho, quer dizer, seria uma corte federal. E o ministro Lau Leitão chegou a mandar um ofício a constituinte com esse objetivo. Mas logo em seguida, quando assumiu o ministro Guedes Leite à presidência do tribunal, ele criou uma comissão de ministros, da qual participei, e outros ministros, o ministro Naves, o ministro Omar Galvão, o ministro Tibau. E nós, então, passamos a atuar, mas visando a criação do Superior Tribunal de Justiça, um tribunal nacional, ou seja, com jurisdição sobre a justiça federal e a justiça estadual. Um tribunal que seria um desdobramento do Supremo Tribunal Federal, que passaria a julgar os recursos extraordinários, versando matéria infraconstitucional. Ministro, e eu me recordo também, o ministro Naves, que fez parte também do senhor da primeira geração aqui, disse que as tratativas para a criação do STJ mexeram muito com o judiciário. São palavras do ministro Naves. Que pressões haviam nesse momento e como se deu essa repartição de competências? Olha, pressão propriamente, eu não vi nenhuma, assim. O que se notou é que o trabalho da Constituinte é um trabalho complexo, ainda mais se tratando de dar uma nova estruturação do judiciário? Uma vírgula que se altere no texto constitucional tem reflexo. Por isso o tema era realmente muito sério. Quando se criou essa Constituição, e foi iniciativa do ministro Gueros Leite, o ministro Gueros Leite teve uma atribuição muito importante de assumir essa responsabilidade. Criou a comissão e eu admiti e presidi essa comissão como uma condição. A comissão só cuidaria de matéria institucional. Foi importante que se tomasse essa deliberação porque houve consequência prática. Isso deu muita credibilidade à comissão. Portanto, as emendas apresentadas, elas eram levadas a sério. Essas emendas, elas, aliás, constam do livro que tem na biblioteca, Antecedente e História do Superior Tribunal de Justiça. É um conjunto de emendas apresentadas. Poderão ver que várias delas foram adotadas, ipsis verbis, no texto constitucional vigente. Agora, é interessante, o senhor tratando desse assunto me levou a... Eu me recordo que o nome original que tinha sido proposto para o Superior Tribunal de Justiça era Tribunal Superior Federal. naturalmente, em razão da necessária criação dos TRFs, dos Tribunais Regionais Federais, para até justificar, digamos, o STJ, já que ele iria fazer, essencialmente, a uniformização. O senhor podia rememorar isso para a gente aqui? São fatos, assim, interessantes. Quem lê a Constituição jamais vai perceber o que ocorreu? Quando se criou o Superior Tribunal de Justiça, houve necessidade de desdobrar o Tribunal Federal de Recursos em vários tribunais, criando-se, portanto, os Tribunais Regionais Federais. E a dificuldade que houve foi a seguinte, é que o texto constitucional previ inicialmente a criação de cinco tribunais regionais federais. O relator, então deputado Bernardo Cabral, ele tentou incluir no texto constitucional a sede desses cinco tribunais regionais federais. Mas houve uma disputa imensa dos deputados, dos constituintes, porque cada um queria levar o tribunal para o seu próprio Estado. De cinco. Para os 23, a questão ficou realmente muito difícil de ser solucionada. Então, com a sua habilidade, o Cabral resolveu a dizer, não, vamos descer isso para a lei complementar. Já que não entramos no acordo, vamos deixar que a lei complementar, então, fixe a sede desses cinco tribunais regionais federais. Acontece que o texto dizia que o prazo para a instalação dos regionais federais era de seis meses. Então, verificamos aquilo, ora, seis meses, para aprovar uma lei complementar, na qual iria voltar toda a discussão sobre quem iria ficar com a sede dos regionais. Isso enviarizaria a criação dos regionais e, evidentemente, a sua instalação no prazo de seis meses, e mais que isso, não se instalaria a nova estrutura do judiciário. Porque, sem os regionais, como é que se iria instalar o Superior Tribunal de Justiça? A solução que encontramos, eu a propus ao Bernardo Cabral, foi a seguinte, de deslocar essa decisão para uma questão técnica, atribuir ao Tribunal Federal de Recursos a competência constitucional para fixar a sede dos cinco primeiros tribunais regionais, tendo em conta o número de processo e a localização geográfica. Critérios objetivos, né, Ministro? Critérios objetivos de um tribunal que iria decidir tecnicamente esse tema. E ele achou excelente a solução e adotou, e está corporificada, né, no artigo 27, parágrafo 6, do ato das disposições constitucionais transitórias. Esse texto foi básico, porque, se assim não fosse, não teria condição de instalar em seis meses os tribunais regionais federais, né, de forma alguma. A questão se solucionou, portanto, dessa maneira. Foi uma forma que, realmente, há uma providência realmente muito relevante, que parece muito simples, mas muito complexa sob o aspecto político, né, e que pode ser solucionada, até foi solucionada com extrema simplicidade, mas que, se assim não acontecesse, eu penso que teria se postergar de muito a implantação dessa nova estrutura constitucional. Ministro, muito bom ouvir o relato de quem viveu diretamente a história. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, falamos sobre o Superior Tribunal de Justiça. Doutor Jackson, o STJ tem apenas 28 anos. É uma corte nova, mas é um tribunal que é considerado um tribunal pioneiro em diversos aspectos, sobretudo, naturalmente, no aspecto jurisdicional. Na maioria, as emagadoras das vezes, são teses consolidadas pela Suprema Corte, em distintas áreas, na área tributária, ambiental, família, enfim. Na área penal, foi o primeiro tribunal a determinar, por exemplo, a prisão de uma quadrilha de agentes públicos. Eu me refiro àquele processo relatado pela ministra Helena Calmon, que determinou a prisão de agentes políticos de Rondônia. Me recordo também de uma decisão na esfera penal, que foi a primeira vez que um tribunal com uma Corte Superior determinou a prisão de cautelar, no caso, de um governador de Estado. Foi o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, acusado de obstrução à justiça. Qual a importância que o senhor acha que o STJ tem hoje para a jurisdição nacional? E o senhor considera, de fato, o STJ um tribunal pioneiro? O STJ, como você colocou muito bem, é um tribunal não só de importância, mas de fundamental importância para a jurisdição nacional. Seja pelas suas decisões, seja pela qualidade dos seus quadros, que aqui estiveram e que aqui estão. E hoje quase seria inconcebível imaginar o país sem o STJ. Então, e essas inovações todas trazidas por esse tribunal superior fazem, com certeza, toda a diferença. E ele também é inovador, não só em suas decisões, mas também no aspecto dos seus quadros. Por exemplo, a primeira ministra mulher a estar no tribunal foi no STJ, a ministra Eliana Calmon. Atualmente, a ministra presidente é uma mulher, embora que outros tribunais também, como o Supremo, mas à época foi uma inovação. E aí o ministro sabe contemplar isso de uma forma muito melhor. Elas entraram exatamente na minha administração. E não foi uma tarefa fácil, porque havia uma resistência muito grande dos ministros em colocar mulheres no tribunal. Inclusive, argumentava que não havia banheiro para as mulheres, e que isso, então, seria um paradoxo. A grande dificuldade era isso. O senhor seria, agora imagina, para obstar o ingresso de mulheres. Mas o que aconteceu é que na Justiça Federal o número de mulheres foi aumentando em razão de concurso público, em razão do mérito que elas demonstraram ter, e isso se impôs. Era necessário que o tribunal refletisse aquilo que estava ocorrendo na realidade da vida judiciária. E também, outra forma que o STJ sempre se destacou foi na inovação tecnológica. Sem dúvida, digitalização. Em 2007, já pioneiramente, já esteve à frente do seu tempo. Isso veio de longa data. Inclusive, a etapa inicial, em termos de história, foi o sistema RENPAC. Talvez vocês nem se lembrem de sistema. Nunca ouviram falar em sistema RENPAC. Era a rede nacional de pacotes. Através dela, que começou, logo da criação do STJ, começou a se implantar a possibilidade de se ter acesso ao andamento dos processos em todo o país. Uma inovação importantíssima. Uma inovação muito importante. Depois seguiu-se tudo isso. Foi criada uma rede, um sistema de backbone, com fibra ótica, interligando os vários prédios. E surgiu o processo virtual com tudo isso que está ocorrendo até hoje. Isso é um grande exemplo dos seus quadros, que trazem essas inovações. E, por consequência, o jurisdicionado, que é quem recebe a justiça, quem é o destinatário disso tudo, recebe isso com muito mais velocidade, com muita transparência, e facilita também para, falando especificamente, para os advogados terem uma atuação muito mais ampla. Porque hoje o processo em qualquer parte do país ou do mundo pode ser acompanhado. Professor Alexandre, o senhor consegue vislumbrar a jurisdição nacional hoje sem a presença de um tribunal como o STJ? É muito complicado a gente pensar na função da harmonização da interpretação federal, que acho que é o grande desafio que a gente tem no Brasil, é o fato de que a gente tem uma federação muito peculiar. Então, se a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos ou o Brasil com a Argentina, ele vai ver que o nosso federalismo é um federalismo, nos Estados Unidos, por exemplo, a matéria cível, matéria criminal, ela fica distrita aos Estados. O Estado da Lusiana, por exemplo, tem o Código Civil. É verdade, é uma federação mais... É uma federação realmente descentralizada. Aqui a gente tem uma federação, mas com uma certa centralidade. Então, para fazer isso, para você ordenar um sistema jurídico, com essa peculiaridade institucional, realmente foi muito feliz o constituinte de 88, no sentido de trazer a inovação de uma corte, que fizesse tanto a apreciação de julgados, de última instância, nada dos tribunais de justiça, quanto a da futura justiça federal. A gente tem que ter uma interpretação processual para que a base da segurança jurídica é isso. É que os ritos sejam idênticos. Eu não posso ter um rito processual em São Paulo radicalmente diferente no momento que a gente tem um Código Nacional. Então, o STJ cumpre, ele não só cumpriu, mas ele continua cumprindo, e eu creio que vai continuar cumprindo, essa função com bastante proficiência. Ministro Pládua, o senhor que viu o projeto, que integrou o Superior Tribunal de Justiça, como é que o senhor vê hoje o tribunal, a importância dele para o país? A importância dele está no próprio nome popular, pelo qual é chamado Tribunal da Cidadania. É um tribunal que todos os direitos cidadãos, os direitos básicos, os direitos do dia a dia, é examinado e é objeto de decisões que são padronizadas para todo o país. Isso em termos direito consumidor, direito família, direito comercial, direito tributário, e várias outras matérias, direito penal, várias outras matérias. Portanto, ele tem essa relevância muito grande sobre esse aspecto. Tudo isso mostra que é uma forma de dar eficiência ao exercício da jurisdição. Tornar que hoje o grande debate, e a meu ver é um debate fundamental, é o seguinte, é que não basta o judiciário decidir, ele tem que dar eficácia às suas decisões. Esse é que é o aspecto. Então, o juiz tem que ter isso em mente. Dá uma decisão, pouco importa se ele não tem meios de fazer, cumprir essa decisão. Então, quando os tribunais, quando a justiça caminha nessa direção, de ter consciência, de dar eficácia às suas decisões, ela está valorizando o exercício, a função judicial. Muito bem, ministro. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva falando hoje sobre o Superior Tribunal de Justiça. Professor Alexandre, ao longo dos últimos 15 anos, o STJ enfrentou um aumento de 68% do número de demandas a ele endereçadas. A corte julgou, desde que foi criada, em 89, quase 6 milhões de processos. Ano passado, foram julgados 470 mil processos. E a tendência, pelo que a gente anda vendo, ministro e doutor Jackson, é de aumento. A esse propósito, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, disse o seguinte. Primeiro, que esses números são absurdos. E segundo, abre aspas, que o STJ se tornou uma fábrica de julgamentos, praticamente uma terceira instância revisora dos julgados nos tribunais estaduais e regionais federais. Ela diz, esse não é o papel de uma corte superior, não é essa a missão atribuída ao STJ pela Constituição Federal. O senhor concorda com essa avaliação? A crise do Supremo, naquele primeiro momento, na década de 60, como o ministro Padre Ribeiro lembrou, ela estava ligada exatamente a esse problema. Ele dizia, olha, mas o Supremo não pode ficar aqui se tornando uma corte revisora. E há um processo de desconcentração, dessa demanda jurisdicional do Supremo, passando isso para um novo tribunal, uma nova jurisdição, que é o Superior Tribunal de Justiça. Qual o remédio, qual o remédio que vem sendo tentado e foi aplicado em relação ao Código do Processo Civil consolida isso, agora como... É a tentativa de construir uma jurisdição de precedentes, ou seja, de você resolver incidentes e firmando teses, e que essas teses tenham aplicabilidade imediata. Para demandas coletivas. Isso, ou seja, algo que você possa generalizar julgamentos para garantir a concretização do direito e da justiça. Há uma expectativa grande da comunidade jurídica em relação à aprovação da PEC 209, que está em tramitação no Congresso. Essa PEC, ela cria uma espécie de filtro para que os recorrentes subam até o STJ por meio do recurso especial. Os recorrentes vão ter que passar a demonstrar se aprovada essa proposta. A relevância das questões de direito federal e infraconstitucional para poder chegar até o STJ. O senhor acha que essa medida será suficiente para pelo menos diminuir de forma considerável essa avalanche de recursos que chegam hoje ao tribunal? Essa é uma grande questão, né? Com o volume dos processos que estão acontecendo, você faz necessário nós termos mais parâmetros. E não é só do STJ. O Supremo adotou a mesma perspectiva, reduzindo o número de processos que chegam e permitindo que o tribunal possa ter decisões mais acertadas, tenha condições de produzir decisões de melhor qualidade. Então, me parece que essa PEC, esse projeto de emenda à Constituição 209, ele vem ser mais uma das formas de tornar a justiça melhor. E esse projeto de lei foi aprovado em 2016 pela Câmara e agora está no Senado e em qualquer momento nós podemos viver essa realidade e quanto antes ao nosso ver ela chegar no mundo prático vai ser melhor para nós. O que o senhor pensa disso, ministro? Eu acho que são medidas muito importantes, mas penso que precisamos de ir além delas. E posso até contar um histórico, eu conversava ainda há pouco com o professor Veronese sobre o Supremo Tribunal Federal. O antigo Supremo Tribunal Federal começou com essas medidas limitativas através do artigo 308 do seu antigo redimento. Bem antigo na época ainda da condição de 46, 67. Então, ele podia estabelecer limitações, estabelecer o primeiro de alçada, causas até certo valor não iam. Depois, se aprovou uma emenda constitucional que ele podia estabelecer no regimento causas que não estejariam recurso extraordinário. Ele colocou ação previdenciária, ações de despejo e outras ações. E assim foi limitando. Mas essas limitações se tornaram tão grandes que eu dizia para ele que o Supremo chegou a criar uma doutrina do não conhecimento. Imagine perder tempo uma Corte Suprema para criar uma doutrina do não conhecimento. Então, isso mostrou que a crise realmente se aumentava no Supremo, o volume de processo era muito grande, veio a reforma constitucional, criou-se então para resolver a crise do Supremo e a crise já do Tribunal de Recursos também, o Superior Tribunal de Justiça e o Sérgio Nacional e o Sederá. Mas agora já estamos passando por uma nova crise. O Supremo está em crise, o Superior Tribunal de Justiça está em crise, estão procurando soluções. Essas aqui apontadas são ótimas, são necessárias, imperiosas, é necessário que se as implantem imediatamente, não há dúvida nenhuma. Mas eu pergunto, refletindo assim sobre o aspecto maior, será que isso vai solucionar o problema do Superior Tribunal de Justiça? E até mesmo a relevância lá no Supremo, a repercussão geral no Supremo, vai resolver todos esses problemas? É claro que não. Eu acho que o nosso problema é o seguinte, a mentalidade precisa mudar para frear as causas na sua base. Na base, né? Porque se nós não combatemos esse problema na origem, esses bancos, os bancos hoje particulares mesmo, esses grandes bancos, produzem causas em quantidade às redes telefônicas e tudo mais. Então, se não se encontrar um meio de filtrar isso, se tentou com os juizados especiais federais, os juizados de pequenas causas, isso são meios válidos, né? Também, através da conciliação, tudo isso, mas é necessário que se vá além e se vá com vontade política, porque senão, sem mudar essa mentalidade, em pouco tempo não será o remédio suficiente para resolver esse problema do excesso de trabalho do judiciário. Sobretudo dos tribunais superiores. Senhores, nós estamos caminhando aqui para o final do programa, eu gostaria que os senhores dissessem de forma brevíssima como veem o futuro do Superior Tribunal de Justiça, professor Alexandre. Eu acho que a gente vai ter alguns anos aí para concretizar esses novos instrumentos processuais de litigância de massa que formem precedentes efetivos e de forma justa e de forma generalizável e de forma nacional. doutor Jackson. Eu também concordo mais ou menos na mesma linha que o professor Veronese justamente por esse aspecto, com os quadros qualificados do STJ, com a tecnologia que está ao serviço nosso de toda a população. Então, a tendência é sempre aperfeiçoar as suas decisões e melhorar o número de processos e melhorar a qualidade jurisdicional, porque hoje é impossível nós continuarmos vivendo ainda com o processo demorando 10, 15, 20 anos. Isso é uma realidade que não se admite mais. Tem razão, professor Alexandre e o doutor Domênico. O Superior Tribunal de Justiça está seguindo o caminho correto. Naquilo que lhe cabe, ele tem tomado todas as providências administrativas que se impõem. Seja para simplificar os julgamentos das causas coletivas e das causas repetitivas e seja também na parte tecnológica, com a adoção de sistema informatizado cada vez mais atualizado. Isso, eu penso que é o caminho que deve ser seguido e penso que está seguindo com todo o êxito. Eu só vejo elogios com relação a essa parte. Senhores, muito obrigado pela presença de todos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos convidados o ministro aposentado do STJ, Antônio de Pado Ribeiro, o professor adjunto de Teoria Social e do Direito da UNB, Alexandre Veronese, e o advogado Jackson Domênico. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.